E aí galera! E aí pessoal, tudo bom? Como vocês estão pessoal? Eu espero que bem, eu espero com vontade de comer chocolate. Isso, a gente tá numa fábrica de chocolate. Nós estamos na fábrica do Mr. Beast galera. Ele aqui? Ele aqui. Oi moço, tudo bom com você? Oi moço, tudo bom? Gente, olha essa fábrica de chocolate, que legal. Que enorme. Eu achei que eu ia encontrar o Ilwonka aqui, mas pelo visto é o Mr. Beast. Gente, vamos entrar. Vamos entrar aqui que isso aqui é tipo um escape. Então eu acho que vão ter desafios lá dentro da fábrica. Já vai deixando o like no vídeo, já vai comentando alguma coisa aí para a gente conversar depois. Vou responder algumas pessoas que comentarem primeiro aqui no vídeo, tá bom? É isso aí galera, olha só. Ó, ela tá mandando procurar alguma coisa aqui. Eu acho que é o Mr. Beast, a gente tem que procurar. É. Para nosso primeiro desafio, nós vamos jogar um Hide and Seek? É, tipo isso, porque mandou procurar, né? É, tente encontrá-lo, tem que achar ele, olha. Gente, vocês viram que isso aqui parece aquele pátio mesmo do filme da fantástica fábrica de chocolate? Vocês já assistiram? E tem, tudo é comestível, ó. A grama é comestível, tem os pirulitos, os doces, o rio de chocolate, olha. Acho que a gente não morre não. Não, não morre aqui. Não morre. Bom, tem que procurar, vamos procurar, vamos procurar. É o mesmo que tava lá fora, né? É, tá aqui, achei. Onde? Olha, tô pulando, tô pulando. Tá sentado aqui, ó. Nossa, tá triste aqui. Tcharam. Ah, chamo. Nossa, foi fácil. Essa foi fácil, gente. Essa foi fácil, gente. E aí, o que que acontece? Tem algum lugar para passar? Ah, vamos continuar para o próximo estágio. Ué, onde? Não tem porta. Nós que temos? Claro. Ah, tá. É teleporte, entendi. Oi, cara. O que que é isso? Uma escada? Ah, tem um negócio aqui, ó. Olha. Pra pular, peraí. Ai, Deus. Gente, eu prefiro sempre ao contrário, não sei se vai funcionar dessa vez. Ah, mas quando eu vou contratar tempo? Oh. Ai, 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 ai. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, deu. Paredão de doce. Deu certo. Oh, que irado. Mano, como que eu vou pular aqui? Peraí. Vai bater a cabeça. Paredo de doce. Parece um pouco assustador. Ah, isso não dá, ó. Ah, dá para ir para aqui, ó. Bate a cabeça. Ih, não, cansa. Aí. Nesse. Gente, nossa, para jogar no PC é horrível para conseguir. aqui, ó. KitKat. Eu não tô conseguindo. Não. Ah, meu Deus, que horror. Eu não vou por aqui mais, não. Eu vou trocar de doce. Eu vou nesse. Ó, tá dando certo aqui. Aí eu vou nesse. Eu caí de novo. Deixa eu pular. Eu tenho que pular nesse KitKat. Aqui. Aqui. Ai, gente, eu não tô conseguindo. Ah, eu tô conseguindo, olha. Eu não consigo pular no KitKat, gente. Pulei. No outro. Boa, 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 boa. Eu tô longe ainda. Tem um bombom aqui. Eu vou tentar pular nesse bombom. Olha, dá para pular para o KitKat de novo. Tá. KitKat MM. MM? É, MM. Ai, ai. Eu não tô nem vendo. KitKat de novo. Não, acho que aqui não. Ah, pode ser. No bombom. Aham. Aí no bombom. Vai para o bombom. É mais fácil no bombom. Ah, cheguei. Ai, cheguei, cheguei, cheguei. Olha só. Tem que apertar aqui eu acho. Botãozinho aqui. Tá. E aí? Acho que é teleporte de novo. Ah, e o que a gente tem agora? Que isso? Uma coca cola gigante. Ó, temos que escalar a coca cola, é isso? Ó, a gente não tá fora da fábrica de novo? É, essa aqui é a garrafa de coca cola mais larga do mundo. Nossa. Ah, tá mandando a gente subir e pular dentro. É mais larga, é a maior. É a maior. Gente do céu, nós viramos metos. Vamos jogar dentro da garrafa de coca cola. Ó, isso aqui é na porta que a gente entrou Será que a gente vai virar um mentos? Não sei, mas... Ó, já viu? Vambora Olha os mentos ali Peraí, 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 peraí Eu sabia que eu tinha mentos Isso aqui some, não some? Ah, eu acho que sim, são bolhas Não sei Tá sumindo? Ah, tá explodindo Tá explodindo Mano, corre Vai, 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 vai É só pisar, ela já começa Nossa Eu acho que isso aqui desaparece também Aqui são mentos Será que eles explodem? Ah, são mentos Eu acho que tá sumindo Não vou olhar pra trás Ai, meu Deus Gente, tá desaparecendo? Vamos, aqui não tá não, olha Tá sim Tá? Tá, olha pra trás Ai, meu, eu não vou olhar não Só olhar o Caio Ó, olha agora Oh, verdade Tá, nossa, gente O que que é isso aqui faz? O que que é isso aqui faz? Bolha? Ah, não, acho que a gente só tem que pular aqui Tá, tô indo Vambora Ah, que 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 O que foi? Que isso aqui, ó Fumaça vermelha Nossa, o que que é isso, velho? Sei lá, é da Coca-Cola? Eu acho que é Ah, não toque, não toca Não toca, não tô esperando passar Ah, tá Achei que você tinha morrido Não, eu tô esperando Ai Que que é isso? Eu acho que é uma fumaça vermelha da Coca-Cola É, tipo nuvem de vapor Da Coca-Cola Pronto, passei Passou? Ai, meu Deus do céu Que isso? Que que foi? Sei lá, tinha caído aqui Mas eu já recuperei Lavou Tô pegando Oxi Ih, a sua vida tá acabando A sua também A minha não Ah, a minha dá pra ver aqui Não, eu tô vendo a sua vazia A minha também tá aí Jerônimo Ah, que legal Nossa, eu não sabia que tinha que pular Pronto, chegamos aqui numa parte que tem bolo ou não Que que é isso? Sei lá Gente, ela que tá aqui com a gente Nossa amiga Lulu Oi Lulu, tudo bom? Ih, a Lulu morreu Meu Deus Ela virou um pedaço Ela morreu, tadinha A gente virou um pedaço Ah, não é o azul Lulu, pelo amor de Deus Vai na frente, amiga Deixa ela ir morrendo Peraí O azul não foi O verde também não Amarelo Amarelo Deixa eu ver Qual privada é agora? Eu vou na azul Eu vou na vermelha Ah, não é Peraí, decora isso aí Peraí Amarelo 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 Verde Verde, verde A Lulu achou a verde A Lulu achou a verde Gente, se inscrevam no canal da Lulu, gente Eu vou deixar aí pra vocês É nossa amiga Ela sempre tá gravando comigo lá no TikTok, lá no Insta Vou esperar ela, deixa eu ver Vamos ver Você foi em qual? Amarelo Vou no vermelho Amarelo, verde Eu vou no amarelo Ai, não é amarelo Azul É azul Azul Peraí, eu já esqueci a sequência Amarelo, verde e azul Amarelo, verde e azul Eu acho que agora é vermelho Tá, vai no vermelho Não, é não Não é? Não, eu morri Eu vou no verde Ela não é também Ai, meu Deus, eu já esqueci Amarelo É o vermelho A Lulu morreu no azul Eu vou no vermelho Amarelo, verde e azul Vermelho eu já fui, eu morri Não, amarelo, eu errei Amarelo é o último aqui, ó Morri de novo Último Tá, tô aí É, agora sim O último é o amarelo Tá Amarelo, cadê lá Amarelo, verde Verde Azul É E amarelo de novo Amarelo, isso Vem, 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 vem Uhul Vamos lá Vamos ver qual é a próxima etapa Hum, o que é isso? O que é isso? Oxi, vai pra onde? Acho que é pra cá Ai, tem aqui O rio de chocolate O rio de chocolate Nossa, que da hora Vamos no barco Eu acho que é um por vez Ah Eu acho que é um por vez É, um por vez, ó Gente, poderia não caber todo mundo aqui, né? Ah, que pena que não cabe todo mundo Você já tá vindo? Já, eu tô indo Eu tô vendo vocês lá embaixo Tá Vamos ver pra onde que eu vou Meu Deus Olha isso, gente O rio de chocolate Ai, que legal E uma barca de cavalo marinho Vocês já pensaram em tomar banho O rio de chocolate? Ah Que que é isso? Uma boca ali, ó É o gorro do Renan Aquele cozinheiro Ai, aqui é o bicho feio Ai, meu Deus Nossa, que irado Ele vai comer a gente? Já foi Ah, virei sobremesa Não gostei disso, não Nossa, dentro do estômago dele tem uma cozinha Irado, hein? Oh, que irado Quem criou isso aqui, ó Tava com uma criatividade de tanto, hein? É um gênio Um gênio Ou um louco É Ou um sem juízo Porque tem uma cozinha no estômago do cara É, eu acho que Eu acho que de verdade não deve ter nenhum Vamos ver o que é isso aqui Bora Ai, tá saindo fogo Pelou Ah, não vai parar? Eu não sei Eu tô indo embora Para ou não? Ah, morri Passou? Morreu? Não dá tempo Como é que eu vou esperar? Peraí, eu tô confusa Peraí Ah, passei, passei, passei Não dá tempo Eu morri Eu morri Eu morri Não dá tempo Não dá tempo Ai, pronto Não dá tempo Que isso? Gente Gente, peraí Parou aqui, eu já tenho que pular Parou aqui Já pula aqui Não dá Como assim? Na hora que começa um outro Para Eu acho que tu tem que ir lendo Tipo no finalzinho Consegui, consegui Consegui Vambora Passou? Passei, eu tô aqui nas facas Cadê o Lulu? Cadê o Lulu, gente? Isso, o Lulu morreu aqui Não, tá aqui, ó Ela tá na faca Ai, meu Deus Ela tá na parte das facas Eu não tô vendo vocês Sério? Sim Peraí Ai, tô vendo agora Ai, vamos lá Ah, essa é fácil Essa é bem fácil Se você perder nessa É porque você é muito ruim Ah, se eu sou ruim não Fica na sua aí, ó Eu, hein Eu não tô vendo facas E agora, o que ele tem que fazer? Tem umas faquitas aqui, ó Tem que pular, né? Aham Pulei, pulei, pulei Aqui Ah, tem que puxar essa estreia aqui, ó É, tem que apertar esse treco aqui, olha Aqui O que ele tem que fazer aqui, gente? Pronto Pulei Pulei Ah, tá Tá subindo os negócios aqui É, tem que esperar ele terminar Entendi Ai, meu Deus Não, 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 não Não, o quê? Nossa, eu vou descobrir Ah Corre O negócio corre sozinho Aham Peraí, me enrolei Eu falei que você ia descobrir? Me enrolei inteira isso aqui, gente Vamos Não, não 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 dá tempo Eu passei direto Tô ficando estressada Eu tô morrendo muito fácil, gente Ai, gente Não quero mais, não Eu não gosto disso, não Eu gosto que sejam fáceis Ah, velho Não dá, gente Não, não Não dá tempo Ah, impossível Definitivamente Ela passou A Lulu tá lá só rindo da nossa cara Ela passou, como assim? Inacreditável Ah, fala sério Ela que criou esse jogo Tá enrolando a gente Não precisa correr, olha Basta ir andando que dá certo Como assim? É, não precisa correr Só deixar o asteiro te levar Ah, entendi Ih, ficou só a lerda pra trás Tá bom Vambora, Lulu Tá pulando aqui, Diu Ah Vai Apoio moral Eu não quero ir mais Apoio moral Não quero Vai, 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 vai 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 devagar Eu tô tentando Ai, meu Deus Finalmente Vambora Bom, o que que é isso aqui? Pode pular na água ou não? Na água Não Pode pular na água? Pode Não, não Pode Nossa Pode Esgoto Tô no esgoto Ah, morri É pra pular no verde? É no negócio Eu acho que não é no verde não Só por, tipo, intuição Ó, o negócio aqui, ó É, material radioativo Material, não Por isso que tem um rato ali, ó Material radioativo Ó, é verdade, galera Material rato ativo Rato ativo O rato que ativou ele Tudo bom, Geraldo? Oi, 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 Adolfo Isso aqui é grande, hein Essa fábrica Ih, labirinto Todo mundo junto Pera aí, pera aí Tá, pera aí, vamos lá Vamos seguir ela, vamos seguir ela Vamos ver se ela é bonita Vai, vai, Lulu Vai, Lulu Leva a gente Vamos na frente, pera aí Gente, eu tô perdida Óbvio, né Tô no labirinto Cadê? Não Não, não, não Vamos embora Vamos seguir Vai, vai você na frente Tá aqui, ó Por aqui Vamos por aqui Eu tô sentindo o cheiro Errou, errou, errou Cheiro de quê? De rato? Não, eu tô sentindo o cheiro Não, tô sentindo não Tá tudo errado, gente Onde é isso? Pera aí Não, volta aqui Aqui, aqui É pra cá? Não sei Será que a gente voltou daqui? Aqui, ó É Não foi a gente Finalmente Não, acho que não Eu espero Não, que a gente conseguiu passar Bora Olha só Aqui, aqui Aqui, aqui Onde vocês estão Facinho Ah É, que negócio é verde Será que isso foi Meleca de nariz? Bom, é esgoto Porque tem rato Todo Eca Que nojo Eu acho que tem que desviar S Ah Ah, você tá doido? Eu nunca Nunca cheguei perto de uma burra Pra ele me machucar desse jeito Gente, a Lulu é boa nisso Ou a gente quer muito lerdo Eu acho que a gente quer muito lerdo Escapes assim são fáceis Eu tenho Oxi Foi Voltei pra água aqui da piscina Ué Saímos do esgoto Voltamos aqui para Cadê você? Tô subindo A gente passou direto pelo ralo da pia Ah Meu Deus O negócio tá longe Por que que eu morri? Eu não sei Porque tem que morrer pra chegar aí Ah Cadê? Vamos esperar ele Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Uh Não, ela foi embora Ela foi embora, gente Foi embora Ela é boa, hein Ela é boa nisso Ah Você morreu Eu sou muito ruim nisso Percebeu, eu percebi, né Nós somos muito ruins nisso Tô chegando Tô chegando Olha a colher Parece ovo Olha a colher Cadê? Pronto Cheguei na colher Oxi, caiu, eu acho Dois colheres Três colheres Cheguei fora Quatro colheres Ai, não grita Que susto Desculpe O que que aconteceu? Ah Morrei Ah, eu consegui Chegou no final? Sim Eu tô morrendo para as colheres Acabou Ah, que legal Aham, tô nas colheres Ah, parabéns pra gente Parabéns pra vocês Pra mim não, que eu tô morrendo Vem aqui fora Aparece aqui Qual o prêmio que você quer? O que? Keep the factory Ou Tem outro trem aqui, ó O que é isso? Ah, peraí Enviar 500 mil para o Mr... Gente, a gente não tem esse dinheiro, não 500 mil? 500 mil dólares Eu quero a fábrica Ó, eu assinei o contrato A fábrica é minha Ou será que é o Mr. Beast Que tem que enviar Esse vai enviar pra gente É nosso prêmio Ah Ó, aceitei A fábrica é minha agora Uhul É, temos uma fábrica Vamos comer chocolate Até o fim das nossas vidas Gente, muito obrigada Por assistir o vídeo até aqui Quero agradecer a minha amiga Lulu Também que participou com a gente Uhul E é isso Deixa muito like Se inscreve no canal Se inscreve no canal da Lulu também E é isso Tchau É isso aí galera A gente se vê no próximo vídeo Bye, bye Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho